Então vamos lá, hein? Pra mais um vídeo aqui da série da cônica minolta. Se você não viu o episódio 1, tá? Eu comprei uma cônica minolta com defeito. É essa cônica que tá aqui atrás. Ela veio em um estado completamente horroroso, cara. Muito danificada, estética muito comprometida. E eu comprei esse equipamento e arrisquei. Arrisquei comprar, ele não funcionava, ele não imprimia. Ele tinha um erro de bandeja aqui em cima, né? Além de estar muito sujo. Se você não viu o vídeo, volta aqui no canal, vê o vídeo dessa cônica. Você vai gostar, tá? E aí é o seguinte, o técnico veio aqui, fez a primeira avaliação e a gente constatou o seguinte defeito. Esse display, esse visor, ele está danificado. Ele simplesmente não interage. Você clica ali e não acontece nada, tá? A amostra e tudo mais, mas a parte do touchscreen, ela não funciona. Logo, a gente não conseguia ter acesso às informações da impressora. Eu não sabia quantas impressões essa máquina já tinha feito e por aí vai. Então, o primeiro ponto aqui era consertar esse display. E foi isso que a gente fez. O colega, ele trouxe, né? O técnico, ele trouxe um outro display pra poder a gente instalar aqui. Não é o que vai ficar nela. Ele trouxe pra poder instalar aqui e a gente poder fazer os testes na máquina. Bom, abrindo um parêntese aqui, se você não está me acompanhando no Instagram, me acompanhe. Porque todo dia eu estou fazendo vlogs no Instagram mostrando o passo a passo dessa máquina. E aqui no YouTube a gente faz o vídeo completasso, né? Aqui dá pra eu mostrar mais cenas. Enquanto eu falar com você aqui, eu vou estar mostrando algumas cenas aqui, mostrando alguns vídeos na vertical, na horizontal. Porque eu gravei tanto pro Instagram quanto aqui pro YouTube, tá? Então esse vídeo ele vai estar com algumas imagens aí passando. O display, nós fizemos o teste e começamos então a fazer limpeza. Então ele desmontou tudo aqui, tá? Desmontou toda a máquina, trouxe o aspirador pra poder começar a aspirar, tirar o pó e tudo mais. Aqui tá uma bagunça ainda, a gente tá arrumando. Mas ficou bem bacana. E depois que ele abriu, né? Depois que ele abriu não, depois que ele trocou o display, a gente conseguiu então pedir pra impressora fazer a impressão da contagem, né? De quantas impressões já saíram aqui. E a gente tem uma impressora praticamente nova, cara. Ó, deixa eu ver se vai mostrar aqui. Olha isso. 165 mil impressões se for totalizar o black e o color, tá? Se a gente for separar aqui, a gente tem no black 51 mil impressões e a gente tem no color 114 mil. Quer dizer, um equipamento relativamente novo, tá? E tava parado ali muitos anos, dois anos, se eu não me engano, sem utilidade. E aí é o seguinte, o colega ele conseguiu, primeira coisa, a gente detectou que o display tava quebrado, então eu vou ter que trocar, vou ter que comprar um display. E agora me restava saber se as outras peças estariam boas ou não. Belt, fusão, cilindro, as unidades de revelação, pra poder saber quanto é que eu iria gastar nesse equipamento. Então aí o que foi que aconteceu? Ele fez uma impressão, tá? Já que a gente já tinha conseguido solução esse primeiro problema. Ele fez uma impressão, quem acompanha o outro vídeo, gente, tá se situando com esse aqui. Você tem que ver o episódio 1, depois ver esse. E aí hoje ele fez essa impressão, ó. E aqui onde tá o R, né, do head, não saiu nada, ó. Tá vendo? Isso aqui foi antes de abrir a máquina, foi logo depois que a gente instalou o display, ó. Antes de abrir a máquina, ó, aí ó, o head não sai nada. Esse G aqui, que seria, né, um verde, também não saiu nada, ó, no verde. No B de blue ainda saiu alguma coisa. E no preto também a gente teve algumas informações. Só que mesmo assim, ó, você vê que daqui a partir do terceiro aqui, ó, já tá bem falhado, tá bem ruim e tudo mais. E aqui tem várias outras coisas. Teria que sair amarelo, magenta, uma gama de outras cores, Pra poder a gente ir medindo como é que tá a qualidade da máquina. Aqui nem se fala. Isso aqui é uma paisagem, ó. Isso aqui era pra ser um pássaro ali num galho ali. E não tá colorido nem nada. E aí, rapaz, o que foi que o técnico fez? Abriu essa máquina toda. Passou o aspirador, tirou peça por peça e limpou tudo. A unidade de revelação, o laser, a belt, tudo. Então a gente foi fazendo a limpeza completa desse equipamento Pra posteriormente fazer outros testes e ver se de cara eu já teria que trocar tudo aqui Ou se eu teria alguma chance de que essa máquina pudesse funcionar sem ainda ter que trocar alguma coisa. Com exceção do visor, que realmente o display parou. Isso aqui é a única coisa certa que eu vou já trocar de cara. A estética aqui tá comprometida, mas é claro, tem produtos pra gente passar e deixar isso aqui da melhor forma possível. Então o técnico abriu isso aqui tudo, foi lá, fez a limpeza, mexeu em tudo que tinha que mexer, né? A bandeja aqui tá dando um errozinho. Depois a gente conseguiu corrigir, só que ela não tá reconhecendo o tamanho do papel. A bandeja 1 mais a 2 tá funcionando normalmente. O bypass também, né? A bandeja maior tá funcionando normalmente. Essa bandeja 1 é fácil de resolver, ele vai conseguir resolver pra gente. Assim eu suponho, tá? Vai conseguir ajeitar pra gente. Mas vamos lá. Quanto foi que eu paguei nessa cônica? 2 mil reais eu comprei essa cônica aqui. A C224. Isso aqui é um equipamento que atualmente tá custando 12, 13 mil reais. Com muita sorte, em alguns lugares você encontra por 10 mil reais. Então eu paguei 8 mil, ou paguei 2 mil reais, né? Ou seja, se eu gastar nessa máquina aqui mais 5 mil reais, eu me sinto na vantagem. Porque, gente, tem pessoas a falar assim, poxa, mas 12 mil é uma nova, se você gastar 5 mil já deu 7. É, mas só que eu vou ter tudo novo, tá? Eu vou ter tudo zerado aqui dentro. É um equipamento novo agora. Isso se eu precisar trocar agora, eu posso trocar isso depois. Por quê, pessoal? Essas peças, elas já são consumíveis. Em algum momento você vai ter que trocar essa peça. Mesmo que você comprasse isso novo, tá? Em algum momento esse equipamento iria se desgastar e essas coisas você iria ter que trocar em algum momento, tá? Quem trabalha com gráfica, trabalha com equipamento, com impresso, produção própria, quando você ganha seu dinheiro, você já tem que separar o dinheiro das manutenções das impressoras, tá? Você tem que... nem tudo é lucro. Você tem que pegar e já separar a porcentagem de você deixar ali um conserto, um valor ali, pra você arcar com alguns custos do seu equipamento, tá? Da manutenção do seu equipamento. Isso aqui já é de lei, já não precisa nem estar falando, beleza? Bom, mas o fato é que o técnico abriu, limpou, fechou de novo e a próxima impressão saiu assim, ó. Linda! Linda, linda, linda demais. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha aqui, ó, onde era pra sair vermelha. Tudo bem, deve estar com um filtro aqui agora. Talvez não dê pra você ver. Vou tentar nem colocar filtro nessa parte aqui, deixar um pouco mais limpo pra você acompanhar. Mas o fato é que saiu as cores tudo. Se você parar pra pensar aqui como tava antes, ó, olha isso. Olha como era pra sair, olha como tava saindo. Olha aqui, ó, beleza? Olha a diferença, tá? Olha aqui, ó, como tá agora, olha como tava. Quer dizer, paguei dois mil reais nesse equipamento e ele já tá imprimindo. Ah, você vai ter que trocar alguma coisa? Eu vou, porque eu não quero deixar essas coisas velhas aqui dentro mais, tá? Eu já posso trabalhar, inclusive eu posso já fazer dinheiro com esse equipamento aqui. Já posso rodar nele. Vou comprar aqui um kit de tônia com a MN Laser, tá? Já tem até, ó, o Magenta já tem aqui, ó. Magenta já tá aqui, né? Não sei quanto tempo tem esse tônia aqui, mas já tá aqui dentro. Eu peguei ele já junto com essa máquina. Mas vou pedir um kit lá com o pessoal da MN Laser e vou colocar aqui dentro. Ver o quanto que essa máquina ainda consegue rodar sem que eu faça substituições de algumas coisas aqui dentro, tá? Apenas o display que eu vou ter que comprar mesmo. O display eu vou ter que trocar. Não tem jeito que esse aqui não tá pegando. Então, de resto, ó, a máquina já tá imprimindo, pessoal. A máquina já tá funcionando. O resto agora são melhorias. Aqui, tá? Imprimiu aqui. Claro, melhora mais ainda, melhora. O equipamento tá desgastado. Tem muitos anos parado. Mais de dois anos parado. Mas já saiu, ó. Beleza? Olha aí. Olha aqui, ó. Vamos ver o outro. Aqui, ó. Ó o Magenta. E o amarelo aqui. Então, assim, a gente já teve um resultado muito top. Se você parar pra pensar que essa máquina, ela não tava funcionando e agora ela tá imprimindo, gente, isso é absurdo. Eu tenho uma Cônica em casa que eu paguei dois mil reais. Se eu for gastar muito aqui, cara, muito, eu não gasto seis mil reais nesse equipamento. Isso eu quero, eu, por minha conta, querendo trocar tudo aqui. Porque eu acho que eu quero fazer isso. Eu quero deixar esse equipamento novo. Então, hoje, esse mês, eu posso trocar uma coisa? Continuar rodando aí. Daqui a um mês, dois meses, três meses, posso trocar outra coisa? Vai me dando mais dinheiro. Bota a máquina pra trabalhar e a máquina se paga. Tá? Vem agora a campanha política. Bota a bicha pra rodar e se pagar. Ah, daqui a um mês, dois meses, três meses, troca outra coisa. Quer dizer, chega um momento que eu tô com isso aqui tudo trocado. Tô com o equipamento novo funcionando. Se ela não tivesse funcionando, aí eu teria que colocar tudo de uma vez só. Mas a máquina já tá linda, já tá funcionando, já tá imprimindo. Quais são os erros que persistem aqui que a gente vai trocar? Primeiro erro é essa questão da bandeja 1. Mas, nesse caso, eu uso a 2, beleza? Eu uso a 2 e uso o bypass aqui. Se o bypass tivesse ruim, cara, ia ser um problema. Quando a gente passa os papéis mais grossos. Mas a bandeja 1 não tá reconhecendo o tamanho do papel. O técnico vai voltar aqui uma terceira visita com algumas outras coisas pra gente testar. Aqui tá funcionando, aqui tudo tá funcionando. O display a gente vai trocar. E, por enquanto, eu já posso utilizar o equipamento. Bom, se você não me acompanha lá pelo Instagram, me acompanhe por lá, cara. Porque eu tô trazendo todo dia um vlog diferente do meu dia a dia. Como é que eu tô trabalhando em casa. Como é que eu ganho mais de 8 mil reais trabalhando com o método AQV sem ter que imprimir aqui. Nenhuma folha sequer. Entregando materiais impressos no Brasil inteiro. Sem ter nem que me levantar dessa cadeira aqui. Me acompanha pelo Instagram, beleza? E pra vídeos mais completos, mais explicativos, ainda vou trazer mais vídeos dessa cônica aqui. Aí você me acompanha aqui no YouTube. Agora eu quero te pedir uma força. Curte esse vídeo, cara. Eu poderia só viver minha vida aqui. Só fazer minhas coisas, ganhar meu dinheiro. Mas não, eu vim aqui compartilhar com você pra incentivar você também que quer montar uma gráfica rápida. Mesmo cansado, que hoje foi um dia corrido, atendendo clientes, dando suporte aluno. Agilizando essas coisas aqui. Mas, mesmo assim, tô aqui gravando um vídeo pra entreter você. Trazer um conteúdo bacana pra você. Te incentivar a ter a sua gráfica. Viver de impressos. Então, dá uma moral pra gente. Curte o vídeo. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Pra gente bater logo 100 mil inscritos aqui no canal. Compartilha esse vídeo, se você acha que alguém se interessa por esse tipo de conteúdo aqui. Beleza? Bom, então é isso. Eu tô feliz. Eu tô feliz, cara. Não imprimia nada. Depois eu descobri que só tinha rodado 165 mil. A primeira impressão saiu tosca desse jeito, mas já saiu. Não imprimia. E a última impressão já saiu assim. Cara, tô feliz demais. 2 mil reais em equipamento desse. Top. Curte o vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau.